Rapaziada, tamo aqui em mais um episódio do modo temporada de Copa do Mundo aqui no FIFA É basicamente, né, a simulação da Copa do Mundo tá muito bom esse modo, mano Não tem tanta coisa assim adicional, mas a vibe deixou legal, cara E o que eu achei muito massa, que eu mostrei pra vocês já É que no elenco você consegue basicamente levar além dos convocados Você pode escolher umas opções que tava aqui na lista de observação do Tite Os caras que, a galera achou que ia pra Copa, mas não foi Tipo o Gabigol, você pode botar eles pra jogar na Copa Então eu achei legal, tem o Royal, tem o Douglas Luiz Tem umas opções que tava sendo cotada, mas não foram chamadas, que a gente pode usar eles Edenilson, o Marquinhos, o Santos, goleiro do Flamengo Olha só, o Everton tá com um geral de 84, moleque Monstro, o Everton, o Coutinho, Dani Alves, casa da grana Sabe o que tá faltando nesse time? Everton Ribeiro, Gabigol, Dani Alves No Twitter tão xingando o Tite, mas o Tite sabe o que faz, né? Ah, o Tite tá fazendo certo, tem que botar o Gabigol, tem que botar o Dani Alves São jogadores que tem experiência e vão trazer, né? Com certeza o Hexa pra gente Vamos bem, Brasil e Suíça Começando, Casagrande Esse jogo de Copa do Mundo sempre dá aquele frio na barriga da criança de casa, Casagrande Povosou, ela já tá na garganta da criançada Camisa do Brasil no peito E vai rolar a bola Amigo torcedor Solta aquele jingle do Brasil, 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 Brasil Hoje vai ser um jogo difícil Brasil é do Suíça Suíça tem Shaquiri Suíça tem saúde Tem educação Tem infraestrutura Mas o futebol Brasil ganha É isso, Casagrande É isso que eu queria ouvir O que importa é futebol O que é saúde pra ir de futebol? Futebol que importa, já diria Ronaldo Sem dinheiro pra verba pro estádio Não se faz Copa do Mundo Com hospital não faz Copa do Mundo, Casagrande Ah, não adianta investir no hospital se a seleção não tiver bom Exatamente, Casagrande E vamos pro jogo Hino do Brasil Aê Que é bonito Marrola na bola, Casagrande Rafael Nadal no gol da Suíça Vai rolar a bola Neymar Os craques, as feras Vini Juno Acabou da Casemiro Casemiro Os meninos vão tocando O jogo começa bem E Neymar já tomou Neymar já tomou Vai botar o Pedro pra correr Quase bota o Pedro pra correr E já começa o Brasil na frente Já gostei do jeito que o Tite armou o jogo Senti falta de começar com o Gabigol Opa, vem Shaquiri A Suíça é perigosa São perigosos Na área Perigo, Casagrande É perigo Paquetá Bola no Pedro O Brasil vai rotacionando bem o jogo Essa bola vai na área Neymar O toque de cabeça Passa 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 muito perto Casa Grande Copa no Catar Meu amigo Jogo Não tem jogo fácil Copa do Mundo Já diria Romário Copa do Mundo Não tem jogo fácil Todo jogo é um desafio E todo desafio é um jogo Opa, opa, opa Ricardo Rodrigues Esse aí é perigoso Tomou a bola Vambora Neymar Pisou na bola Neymar Essa bola vem pro Paquetá Vini Júnior Nossa, eu achei que tava impedido e chutei Tava impedido Eu vi ele erguei a bandeira Acho que tava impedido, hein E ó o Pedro Essa bola rabiscou na frente do Pedro O Tite falou A nossa salvação é o Pedro O Gabigol e o Cebolinha O Tite falou Palavras da boca do Tite Mas não tem outra escolha O Daniel Alves também Descredito falar Muito bem lembrado o Casagrande O Daniel Alves também Que veio pra dar uma encorpada Nesse time que é muito juvenil O Daniel Alves Eu colocaria o Daniel Alves No lugar do Neymar Casagrande É uma boa pedida O Daniel Alves é um jogador Também que sabe jogar na parte ofensiva É uma boa pedida Acho que encaixaria bem o Casagrande Opa, opa, opa São perigosos São perigosos Neymar Bola no Pedro Pedro Grande jogada no Pedro Tentou Neymar Não achou Lá vem Suíça Tocando bola no time sueco Suíça, quer dizer Bola no Shaquiri É perigoso o Shaquiri Chegou no Rafinha Rafinha botou o Pedro pra correr Agora bota o Neymar pra correr Bota o Neymar pra correr Neymar esperou o Vini passar Vini, o malvado Passa perto a bola do malvado Ela passou muito perto Casagrande Ela passou muito Muito perto Olha o malvado aí O malvado tá jogando muito Alexandre O time da Suíça tem uma marcação mais encorpada Eles são Thiago Silva Bem, bem Pra dar aquela segurança Bora chegando o Neymar Olha o Rafinha Defendeu o goleiro Rafinha joga no meio Bola Toque de cabeça Vem Pedro Casemiro Thiago Silva Lá vem Casemiro Ele chuta bem de longa distância Casemiro Opa Olha a Suíça Alisson Caraca mano Tá muito massa Esse bagulho de Copa do Mundo Tá muito lindo Galera Quebra o pau Com a EA Sports Não sei se é porque Eu sou Não sou Um cara muito crítico Em EA Sports É FIFA Não entendo tanto Jogo mais Por aproveitar Mesmo o game Mas eu tô achando Maravilhoso Cara Esse negócio aqui Dessa vibe Copa do Mundo Obviamente Só muda ali É um pouco ali A parte da entrada A torcida Mas até Essas Essa parte Da Vinheta da Copa Deixa aquele clima Tá ligado Neymar Bate pro gol Neymar Olha o gol Defendeu Três dedo mortal Cássio tá jogando na Suíça Não foi chamado Se naturalizou Suíça Rafinha Bola pra área Vem Marquinhos Tô sentindo Tá na hora de sair o gol Casagrande Casagrande Tô sentindo que tá na hora De sair o gol Se não sair Já começa a dar preocupação Tá na hora de botar o Gabigol Você não acha? Eu acho que é hora De botar o Gabigol mesmo Arnaldo César Coelho Não tá na hora De botar o Gabigol? Eu acho que é hora De botar Eu não sei Que tá na hora Bora Dá no Pedro Dá no Pedro Vai Pedro Vai Pedro O Brasil vai fazer pressão Vai tentar ganhar na frente Faz Nath Faz Nath Ele é bom jogador Passa a bola por cima Bola na frente Tira Como pode Pedro pra ganhar Boa Pedro Pedro passa Pedro Ai Neymar 0x0 contra a Suíça Jogo é bom meu amigo Jogo é bom Tem Marquinhos Bola pro Shaquiri Aqui tá Casemiro Saiu Neymar Já vai achar o Danilo Bola boa Atenção Perigo vem morando por aí Thiago Silva É nossa aula de Fátima Vargas É perigoso Olha o Shaquiri Alisson Dependeu Alisson Bora na área Afastou Vem Neymar Vini Malvado Vini malvadão Vini malvadão Botou na frente O malvadeza Atenção Lá vem Vini Júnior A pancada Olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL É É É Gol Brasil O malvado Achou um gol Aos 45 Finalizando o primeiro tempo É bom Porque dá aquela Aliviada na barriga Né Casa Grande Vamos ver Seu título vai mexer Nessa segunda etapa Eu não sei se o título vai mexer Rapaziada A gente vai fazer uma alteração Muito importante agora Que é a colocação Do Daniel Alves Cara O Daniel Alves É o cara que vai salvar O time E parece que vai mexer o título O time tava bom Casa Grande Não, mas tem Daniel Alves O time bom que tem Daniel Alves Não dá pra ficar sem mexer não Casa Grande falou Tá falado Parece também que vai ter alteração aí Vai entrar ele Torcida já Fica de pé Gabigol Vem pra jogo Olha lá o Gabigol O copo O copo que sai morar Gabigol Vem pra jogo Pedro não entrou muito bem E a torcida Olha o Daniel Alves Tá parecendo o gol de Wins Aqui Daniel Alves Aê Gostei Casa Grande Olha o Daniel Alves Daniel Alves Já botando fogo no jogo Daniel Alves Casa Grande A bola é perigosa A tensão Embolou Daniel Alves Aqui na marcação Bora Daniel Alves Daniel Alves Tá dando sangue Pra falar Pra calar a boca na torcida Daniel Alves Do universo paralelo Careca O técnico resolve mexer Caraca Pera aí Deixa eu salvar um segundo Não tem a cara do Daniel Alves É o Daniel Alves É uma cara genérica Não parece o Daniel Alves Parece um cara Parece o God of Wins Tô parecendo o Tasp Tô zoando Mas Eles já tinham feito a cara Do Daniel Alves Não tinha? De outros FIFA Era só puxar Era só pegar os arquivos Daniel Alves O que tá dando sangue Meu amigo Daniel Alves Entrou pra calar a boca De cada um Que falou que ele não merece Jogar no Brasil Olha o Daniel Alves lá Dando sangue E Daniel Alves Quase entregou a rapadura Daniel Alves Tá careca ali Tá louco Pra querer Provar Que tava errado De xingar ele Ih Pegaram o Neymar Pegaram o Neymar É aí que preocupa Casagano Eles tão vindo Na maldade no Neymar É o Neymar Que eles querem E Gabigol A esperança da humanidade Toca no Vini Júnior Ih Tirou A zaga suíça tira Vini Júnior O malvado Bola chega No Casemiro Casemiro virou Bateu Suíça Tá jogando bem agora Tá tentando atirar Atenção Lá vem o time da Suíça Meu Deus do céu Aí tem que tirar Tem que tirar Quem é que tira Ninguém tira Ninguém afasta Menos a hora de fato Uma vez chuta Alisson bem Daniel Alves Sai jogando com o Rafinha Rafinha Casemiro vai pedir na frente Recebeu o Casemiro Achou o Neymar O Neymar não conseguiu pegar a bola Mas tudo bem O Neymar Bola na frente Gabigol Pegaram o Gabigol Pegaram o Gabigol É igual eu falei Pegaram o Gabigol Se não ele ia entrar Ele só parava E tá lendo o gol Vem Neymar Pra bola Neymar Cara é muito difícil Bater falta nesse FIFA Despeito de ideia Que eu dou E Gabigol Bora Gabigol Bora Gabigol Vamos Gabi Vamos Liu Gabi Vamos pescoço Vamos pescoço Meu Deus Liu pescoço Gabi quase faz o gol Vinícius Júnior Bora na área Casemiro Neymar Taekwondo agora Tão batendo Tem que bater de volta É igual briga no colégio Tão batendo Tem que bater de volta mesmo Bola recuperada Valeu a pressão Bola no Neymar Neymar bateu Resolveu arriscar Casemiro Resolveu arriscar E tá certinho Tá certinho Tá certinho Vem eles Minha nossa Sala de fato Mas o que que fez o Alisson O que que fez o Alisson Casagrande O que que o Alisson Prontou ali Saiu todo errado Alisson sai todo errado E o Brasil toma o empate Não dá pro goleiro De Sérgio Medellin Fazer isso aí Não dá O Alisson Seu meio de mal Não dá pra fazer isso aí Nossa bola Quero ver Quando chegar E já tem Recuperação Na posse de bola Bola perigosa Vem eles Suíça Que é a virada Olha o gol Olha o gol Gol O Brasil apagou Alisson Catando o pombo De novo O Brasil Sofreu Um apagão Foram 10 minutos De puro apagão Eles ativam Algum cheat No final Que vem tudo pra cima Olha lá No final eles começam a dar vida Vamos Brasil Vamos Brasil Vamos Brasil Liu Gabi Salve No salve Liu Gabi No salve Gabigol Por favor Billy Junior Nossa senhora Meu Deus Daniel Alves No salve Cara Apostei em você Tá faltando o que Nossa o Alisson Agora voou Alisson deu um beijo Na boca do Rafinha Casa Grande Acho que tá faltando Vem aí Sabe quem Everton Ribeiro Tá faltando Everton Ribeiro No jogo Olha lá Vem aí Everton Ribeiro Everton Ribeiro Em campo Meu Deus Tudo errado Daniel Alves Entregando a rapadura De novo Marquinhos Ainda bem que tem Marquinhos Aí uma dupla Muito prestigiada Everton Ribeiro E Gabigol O homem da noite Gabigol Olha o gol Hoje tem gol Do Gabigol Olha o Gabigol Olha o que ele fez E sai que nem uma borboleta Gabigol Fala do Gabigol Gabigol É o nome dele Nossa senhora Trouxemos Gabigol Pra Copa do Mundo Casa Grande Quem sabe Uma virada Quem sabe Se não botar Essa bola No pé Do Everton Ribeiro Ele não faz A magia acontecer Eu fosse o título Eu escalava O time inteiro Do Flamengo Opa 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 O perigo Olha 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 o perigo Alisson começou Alisson botou A vassoura do Harry Potter No top E tá goando Acabou em Suíça Então Ribeiro tirou Neymar Neymar e Ville É vocês É vocês Passa Neymar Passa Neymar Passa Neymar Faz o gol Neymar Faz o gol Neymar Faz Neymar Faz Neymar Faz Neymar Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Que da hora Essa aqui de ser Não vai se lascar Nossa Olha isso A FIFA tá amassando Na moral Pra quem critica Isso aqui tá lá Da hora Tá legal demais Essa vibe aqui Tá muito bom Na moral Neymar é o nome dele Paquetá Gabigol Ele de novo A lenda O imparável Nilgabi O Brasil O Brasil Vem pro céu Suíça 3x2 E parte pra pegar Camarões Com uma grande vantagem Gabigol Dá tempo de mais um Será que vai acabar o jogo? Dá tempo de mais um do Gabigol Dá tempo de casa grande Dá tempo de mais um do Gabigol Tem última mudança Bola na área Tem que ser rápido Neymar Virou Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Olha o nome dele Olha a sua 4x2 Brasil Deu Brasília Olha o fenômeno lá 4x2 na Suíça Pra chegar com moral O Brasil Tá fazendo muito gol Mas também tá com uma defesa Um pouco vazada Diria você Casagre Qual que é a tua opinião Sobre o que tá acontecendo Com o Brasil Não é um grande time Só que algumas vezes Dá uma bobeira Ainda bem que o Gabigol Sempre salva a gente Ainda bem que o Gabigol Sempre salva a gente E vamos chegar Na última partida Contra Camarões Já garantidos Pra as oitavas Então é isso rapaziada Vocês curtiram mais um episódio De FIFA World Cup Aqui o modo Copa do Mundo Do FIFA Não esquece de deixar o seu likezão Pra apoiar o canal E ó Semana Não Amanhã já vai ter o próximo episódio Contra Camarões Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí